Fala rapaziada do canal Júlio de Motos, como é que vocês estão? Espero que todo mundo esteja bem. Se você tem uma twister dessas mais novas, rapaziada, das mais novas que eu falo, pessoal, essa 250, tá certo? Que foi relançada, acredito que a partir de 2015, se eu tiver errado, vocês podem me corrigir, tá bom? Ou foi de 2016? Bora lá, rapaziada. Pra você que tá com dificuldade de encontrar essas manetes, rapaziada, aqui ó, essas manetezinhas aqui, e só encontra na concessionária, caríssima, demais, demais. Olha só o que você vai fazer, pessoal, bem simples, ó, você só vai pegar, vai na oficina, compra da Titan, tá certo? Que é muito mais em conta e também dá. Não vai ser esse original não, pessoal. Uma bichinha dessa daqui, ó, custa apenas 15 reais, muito barato. Uma original tá em média aí uns 80, 100 reais, nem sei te falar, pra ser bem sincero, ó, aqui ó. Essa daqui eu já coloquei, ó, ó, já coloquei, fica assim, uma na cebolinha direitinho, certo? Ó, a distância, a distância aqui muito boa, excelente. Olha aqui, ó, ó, qual é a manete que tá dando aqui, ó. Ela da Estrada, Titan, Twist, mas só que aqui fala Twist, né, daquelas antigas, né? Muita gente acha que, ah, não, essa daqui dá nova, dá certo. Ó, da CB200 também dá, Titan 150, tá bom? É a mesma da 150, tá? Pra você que estiver procurando, essa daqui. E a manete de embreagem, Jurandir? Olha aqui, ó, manete de embreagem, aqui, ó, manete de embreagem, ó, CG92 a 95 e Titan KSS, ES e KS. Vem aqui, ó, só bota aqui, olha só, pessoal, se você já vai gostando do conteúdo, se inscreve aí, deixa aquele likezão, ativa o sininho, rapaziada, pra que você receba todos os dias a notificação dos conteúdos aqui do canal Jurandir Moto, tá certo? Olha aqui, ó, olha só a distânciazinha, fila aí que vai ficar, ó, mesma coisinha, pessoal, não tem... Ah, mas eu quero só o original, beleza, então coloque o original, topzera, mas tem muita gente que às vezes não tá encontrando, mas tá com condição de colocar agora, tá? Colocando esse daqui, ó, é melhor que você andar com essa bichinha aqui quebrada, como tava essa daqui, ó, ó. Agora só parafusou aqui, ó, só vou mostrar aqui, só pra vocês verem aqui como não dá diferença nenhuma, pessoal, que dá pra usar tranquilo, tá? Ah, gente, mas a outra é mais grossa, beleza, pessoal, sem problema nenhum, aqui é somente um pra você sair do prego, pessoal, tá? Não é obrigado você colocar, não, só coloca o que você quiser, mas é a mesma coisinha, pessoal, em questão de funcionamento é a mesma coisa, pode ser que seja um pouco mais fina, mas coisa boba, olha aqui, ó, o acionamento, ó, filé, ó, ó, acionamento filé também, ó, ó, topzera, só o cabo que tá meio enganchando, por isso que a manete não volta por completo. Tem uma pequena diferençazinha no modelo aqui, na curvatura, mas é coisa boba, tá? Só, então valeu, gostou da dica, guarda esse vídeo pra quando você tiver uma moto twister e ela quebrar a manete, tá bom? Aqui tem um cortinho de luz, ó, maravilha, só isso aí, rapaziada, valeu, até o próximo vídeo.